Salve, salve galera, olha aqui, vamos fazer hoje uma armadilha de pegar piaba Eu mostrei vocês num outro vídeo de uma armadilha de pegar piaba, aquela que fura aqui ó E bota esse taquetinho aqui ó, quem quiser na descrição desse vídeo eu vou colocar também Mas essa armadilha aqui é mais eficaz do que a minha Essa daqui é top mesmo, isso daqui é uma invenção do meu amigo Edinho Obrigado Edinho por compartilhar sua invenção com a gente, invenção top Simples, muito simples de fazer, vamos precisar de uma boquinha, uma gata De uma boquinha de garrafa assim ó, pescocinho assim, simples né E uma garrafinha de 1 litro, 2 litros, vocês que escolhem Agora vamos furar exatamente aqui ó, um buraquinho pra essa boca entrar aqui Vou dar uma pausinhazinha e vou furar aqui pra vocês verem Pronto galera, já fiz o buraco, é desse jeito aqui Vocês estão vendo? Que é desse jeito Aí eu vou encaixar este bico aqui, viu? Dá uma pausinhazinha que eu trabalho com uma mão só e aí não dá certo Pronto, armadilha feita, olha como é simples Tá vendo? Simples, simples, simples e é a armadilha mais eficaz que eu conheço Fiquei impressionado com ela Ela pode se armar, você coloca a farinha por aqui A piaba tira por aqui Você bota ela dentro d'água Até aqui ó, você só deixa aqui um dedo de oxigênio pra ela ficar boiando Pra você identificar ela, ela fica boiando Entendeu? Simples assim Muito eficaz Agora, quem gostou do vídeo já vai deixando seu joinha E se inscrevendo que não é inscrito E agora vamos pra testada com o nosso amigo Edinho Vamos pra uma pescada galera Vamos lá testar a armadilha Valeu galera, continua aí A nova armadilha que nós vamos testar aqui Do meu parceiretinho Mostra aí um pouquinho com ela Aí Chega em casa e eu vou fazer um review mostrando vocês Faz um furo no meio da garrafa Arranca o bico dela E Encaixa É uma nova reciclagem de É De garrafa pet Aí só sobrevivência tem, viu? Bota a farinha E leva pra água Três quartas de farinha Três quartas de farinha Ó, bota na água Ó Ó Vou botar aqui mesmo Ó, sei como é que é Pronto Tá armado Tá vendo que não tem bicho de sete cabeças Pronto galera A armadilha tá armada aí Agora só esperar encher de piaba, viu? Mais uma armadilha de piaba aí pra vocês E continua aí Nesse instante não vai ver o resultado Ó Dá pra ver elas Elas já tão querendo entrar ali, ó O negócio é rápido Continua galera Aí galera, ó Só pra vocês verem o tanto de piaba Que já tá chegando ali pra beira da armadilha Cês tão vendo? Tá meio turma, mas dá pra enxergar Muita piaba mesmo Já tá cheio de piaba Dentro já tem umas três Armadilha é super eficaz Boa mesmo Boa mesmo pra caramba Continua o vídeo Depois eu vou tirar ela E mostrar pra vocês como ficou Bom galera, vem aqui a Armadilha do parceiro Edinho aqui Cinco minutos de armada Eu tô vendo fulviano A situação aqui é brava Que é barril Eita, misericóia Ó pra aqui Rapaz Caramba Deu peixe Deu Armadilha super eficaz Chega faltou oxigênio aqui dentro da garrafa De tanto peixe Tem mais de trinta Piabinha aqui Aqui com certeza A farofa é certa Aqui pode ir embora Aqui agora Que já pegou uma quantidade boa Caramba É super eficaz essa armadilha Parabéns A invenção dele é top Top mesmo Ó vou chegar na Depois eu vou fazer Um videozinho Ensinando fazer essa armadilha Que ele me ensinou Continua aí Parceiro Edinho aí Fez armadilha super top aí Pra vocês aí ó Caramba Rapaz Vou tornar Vou colocar ela ali depois Ele vai colocar Pra ver se pega uma quantidade boa Viu Continua aí a pescada Pescada top Lugar bonito Continua aí galera Armadilha Ó galera Vou pegar aqui outra garrafa aqui A gente botou em outro canto Ele botou aqui Pra você ver ó Rasinho o lugar Na beirinha Aqui a beira Tira aqui a tastinha de aranha Mostra aqui pra vocês Ó a situação Ó a situação Rapaz Pega Mas pega Armadilha é top Que pega mesmo Sem medo de ser feliz Pega peixe pra caramba Rapaz Tá vendo aí Quer que tu me diz De tua invenção aí Essa aí agora Até oxigênio faltou aí dentro Até oxigênio faltou aqui na garrafa Caramba Benção a Deus Deu peixe Viu Por aqui já deu Pode pegar mais não Senão acaba com tudo Tá bom por aqui Viu Continua aí A gente continuar E vamos cair fora Chega em casa Vou fazer um começo de vídeo Ensinando como fazer ela Viu galera Valeu Um forte abraço Vamos pegar aqui No meio da barianesa Essa grandona aqui Tamanho grande Top mesmo Top Pronto galera Última pegada aqui Que vocês veem Essa daqui saiu mais farinha Do que piaba Já tá feita a farofa Pronto Nós ficamos aí Armadilha super boa Quem gostou Se inscreve no canal Dê aquela focinha aí Deixa o joinha Galera Compartilhe pelas redes sociais Esses vídeos É muito legal Muito obrigado Até a próxima Descrição desse vídeo Eu sempre vou deixar Um vídeo top De outra armadilha Ou de uma pescada top Galera Ficamos por aí Um forte abraço Tchau